O que é divertido? É que meu pente perguntou do seu cabelo Olhei reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver? Eu juro que pra mim por bom importa Se eu passo toda hora na sua porta Vem o carro que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra vencer dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É que meu pente perguntou do seu cabelo Ouvir reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver? Eu juro que pra mim por bom importa Se eu passo toda hora na sua porta Vem o carro que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra vencer dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não sou eu É, não, não sou eu É, não, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra vencer dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.